Olha, um cidadão acusado de furto foi preso hoje pela Polícia Militar lá no Jardim União da Vitória. O Anderson Alabume Soares tem 22 anos, foi trazido aqui lá no Jardim União da Vitória. Estava sem a tornozeleira e acusado de furto, né, Terelli? Isso, contra o Anderson, a equipe em patrulhamento constatou ele ali em via pública e realizou a abordagem. E contra ele constataram que teria dois mandados de prisão. É o primeiro por furto e o segundo pelo rompimento da tornozeleira que ele deveria estar utilizando. Diante disso foi expedido o mandado de prisão por essa situação e pelo furto. E foi então agora encaminhado para dar cumprimento a esses mandados de prisões aqui no Partepê. Tá sabendo o que aconteceu? Tá, mas por que que arrancou, fião? Hein? Arrancou para fazer umas fitas, alguma coisa não? Não que os conversas se reservou no direito de permanecer calado.